Privacidade nas Smart Cities A implementação de tecnologias nas cidades pode proporcionar diversos benefícios, como a melhoria na qualidade de vida, na segurança, na mobilidade urbana, no acesso à informação e na eficiência dos serviços públicos. Porém, o uso excessivo de tecnologia também pode apresentar problemas, como a violação da privacidade dos cidadãos. As Smart Cities ou cidades inteligentes são exemplos de cidades que utilizam tecnologias avançadas para aprimorar a qualidade de vida dos seus moradores. Essas tecnologias vão desde sensores e câmeras que monitoram o tráfego e a segurança, até dispositivos que ajudam a economizar energia e reduzir a poluição. No entanto, com o grande fluxo de informações que essas tecnologias geram, é importante garantir a privacidade dos cidadãos. É fundamental que os dados coletados sejam utilizados apenas para o propósito específico para o qual foram coletados e que não sejam compartilhados sem o consentimento das pessoas envolvidas. Além disso, é necessário garantir que os dados sejam armazenados de forma segura, a fim de evitar a possibilidade de vazamentos ou ataques cibernéticos. As autoridades devem adotar medidas para garantir que os dados sejam protegidos adequadamente e que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso a eles. Outro ponto importante é a transparência. Os cidadãos devem ser informados sobre as tecnologias utilizadas nas cidades e sobre os dados que são coletados e como são utilizados. As informações devem estar disponíveis de forma clara e acessível para que as pessoas possam entender e decidir se desejam compartilhar suas informações. Em resumo, a privacidade é um dos principais desafios das Smart Cities. É fundamental que as autoridades tomem medidas para garantir a privacidade dos cidadãos e que as pessoas sejam informadas e tenham controle sobre as informações coletadas. A implementação de tecnologias deve ser acompanhada de uma regulamentação adequada para garantir que as cidades inteligentes sejam seguras e respeitem os direitos dos cidadãos.